E aí galera, beleza? Tô aí pra trazer pra vocês mais um vídeo tutorial Hoje aí galera, ensinando pra vocês Como vocês fazem pra rodar jogos em Full HD a 60Hz Por que isso? Tem muitos jogos aí que venham acompanhados em vários fóruns aí Tanto no Facebook, quanto mesmo em vários outros fóruns aí de games Que a galera tem vários jogos aí, né? Vou dar um exemplo claro, Metal Gear Revenge, né? O Vengeance e o Revenge E Crysis 2 também Deixa eu ver um outro jogo aqui também que dá isso É, etc São alguns jogos aí que automaticamente você colocando em Full HD Que é 1920x1080 O jogo abre com as bordas laterais Senta em Full HD e roda a 24Hz Rodando a 24Hz, galera, o jogo vai ficar muito legado Muito legado mesmo Beleza? Eu vou colocar o vídeo pra vocês aí De um jogo abrindo a 24Hz E depois vou estar ensinando pra vocês Como vocês fazem pra deixá-lo em 60Hz Beleza? E em Full HD também Bem galera, tranquilo? Esse aqui é um dos jogos que tem esse problema, né? Tanto nas NVIDIA como nas AMDs Vou estar fazendo o tutorial de AMD Porque é o que eu tenho aqui hoje, né? É uma placa de vídeo AMD E possivelmente mais pra frente Se eu conseguir uma NVIDIA aí com algum amigo Eu poderia estar fazendo também pra vocês Ensinando como é que vocês criam resoluções personalizadas Que é o que a gente vai fazer aqui com a AMD Beleza? Vocês podem ver galera Aqui tá tudo no máximo, né? Vamos nos graphics Tô em 1920 e 1080 Só que o jogo tá cortando as laterais Então, é... Tá em Full HD, mas... O jogo tá em 24Hz Né? É... Vocês podem ver que tá bem legado, ó Ó Eu vou abrir o jogo só pra vocês verem Rapidinho Vou dar uns... Uns 10 segundos do jogo Pra vocês verem como o legado fica em 24Hz É... O jogo não fica bom Pra jogar, né? A 24Hz Porque 24Hz é a resolução dele Como se fosse rodar em 3D Então, não é uma resolução tão fluida Pra quem usa... Quem for jogar de modo normal, né? Modo 3D você não sente tanta diferença Porque você vai estar com óculos E... Basicamente a... A aplicação vai estar fazendo a transição aí A transformação do jogo pra você estar vendo aí Deixa eu só... Abro o jogo aqui rapidinho Ó como é que fica legado A 24Hz Ó Beleza? Ó Não tenho a fluidez no jogo Beleza? Agora eu vou sair e vou estar mostrando pra vocês como é que faz o tutorial Beleza? Ó, voltei aí, né? Ah, vamos lá galera É... agora... Depois que eu te mostrei pra vocês aí o jogo rodando a 24Hz E em 1080 com as tarjas nas laterais direita e esquerda, né? Sem estar em tela cheia Mesmo setado em fullscreen Isso acontece em alguns jogos com as placas da AMD Beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aí Basicamente o que vocês tem que fazer Pra estar colocando o jogo em full HD E estar jogando a 60Hz Que é bem mais fluido E com a resolução de 1080p Primeira coisa, galera Vocês vão ter que fazer É abrir o catalyste O catalyste fica aqui, né? Vocês podem estar abrindo aqui Ou abrindo também com o botão direito aqui na área de trabalho A tela do catalyste é basicamente essa aqui Tranquilo? Nós vamos vir aqui na aba Meus monitores de tela plana digitais Beleza? E em seguida Nós vamos estar vindo em propriedades Monitor de tela plana digital Vocês vão desmarcar essa opção que vai estar marcada aí Tá? De ativar a escala Beleza? A escala de GPU Vocês desmarcam ela E deixem a opção marcada aqui De mencionar a imagem para a tela inteira Beleza? Vocês fazendo isso e dando aplicar Já é um passo A segunda parte do tutorial É vir em suporte HD TV Monitor de tela plana digital É nessa parte que a gente vai criar uma resolução Que seja 60 Hz E que o jogo reconheça dentro do Que o jogo reconheça a resolução em game E você possa aplicar para estar podendo jogar em Full HD E em 60 Hz Tirando a resolução lá de 24 Hz Que você estava anteriormente Beleza? Vamos selecionar suporte HD TV Monitor de tela plana digital Vocês vão deixar aplicado aí galera A resolução 1920x1080 Beleza? Vocês deixam aplicado ela aí Tranquilo? Que é a resolução Full HD Que vocês podem estar vendo aqui ó Resolução Full HD E Clique em adicionar Clicando em adicionar Vai abrir uma tela dessa forma aqui para vocês E vocês vão selecionar aqui 1920x1076 Beleza? Aqui vocês deixam essa resolução E manda aceitar Quando vocês cliquem em aceitar Essa resolução Ela automaticamente vai aparecer aqui embaixo Tá vendo? Vocês podem ver ó 1080 a 60 Hz Isso aqui Beleza? É uma resolução personalizada E você vai clicar em aplicar Quando você clica em aplicar Essa resolução Ela basicamente Windows adiciona mais uma resolução No seu perfil Como É Uma resolução que você possa utilizar Normalmente Então Se você ver se a resolução Automaticamente já foi aplicada Você vem Resolução da tela E vem aqui nessa opção aqui Que ela vai estar bem aqui ó 1920x1076 Tranquilo? É essa resolução Que a gente vai aplicar dentro do jogo Para que ele fique a 60 Hz E não utilizar mais 1920x1080 Você vai perder 4 pixels aí Mas Isso não influencia em basicamente nada Isso não é nítido A olho nu Para vocês aí Na tela Ou no monitor de vocês aí Beleza? E vai deixar o jogo a 60 Hz Que é um jogo bem mais fluido Beleza? Vamos agora voltar lá para o jogo Tranquilo? Vocês podem deixar essa resolução aqui E manda adicionar Que ela tem que ficar aqui Nessa parte aqui de baixo Todas essas resoluções Que apareçam aqui São resoluções aplicáveis Aqui dentro do Windows Tá? Todas essas resoluções Que tem ali Elas vão aparecer nessa parte aqui também Tranquilo? Então vamos voltar aí para o jogo E demonstrar para vocês aí Como a gente aplica a resolução 1920x1076x60 Hz No game Então galera Voltando aqui né Como eu falei na parte anterior aí do vídeo Aqui a gente vai ver as resoluções que são personalizáveis E as que são nativas Resolução nativa são todas aquelas que vem já com o Windows né São aquelas que seu monitor suporta E que o Windows também dá como opção para você aplicar aí Tanto na sua área de trabalho quanto dentro dos jogos Então 99% dos jogos sempre puxa as resoluções Que são aplicadas e adicionadas no Windows Beleza? Então vamos supor Se você quer aplicar uma resolução de 1220x1040 por exemplo Se ela não tiver adicionada no Windows Ela não vai aparecer aqui também dentro do jogo Beleza? E se você aplicar lá no Catalyst e adicionar a resolução Certeza 100% que ela tem que aparecer aqui também Beleza? Então vamos aqui Mostrar para vocês aqui Tudo no máximo normal E aqui em resoluções Você pode ver que agora já apareceu 1920.076 Que é a resolução que a gente criou lá atrás Beleza? Então tem todas as resoluções aqui agora Tranquilo? E a gente consegue agora jogar o nosso jogo em 60 Hz Tranquilamente Isso pode ser aplicado para todos os jogos Que vocês tiverem problema De estar executando ele a 24 Hz E aplicar essa resolução aí Para estar jogando em Full HD E a 60 Hz Que é bem melhor do que a 24 Hz Podem ver a fluidez agora do jogo Está bem melhor Nem se compara Do que estava antes Beleza? Então galera Está aí mais um vídeo tutorial para vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixem seus comentários aí no canal Dúvidas, sugestões Deixem também Críticas também são sempre bem-vindas aí no nosso canal Abração, obrigado a todos aí que acompanham o canal Até mais Fui!